Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhar a sua amada E a desgraçada, um jogo carteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesar Descada aí, seu porno, descada aí Descada aí, seu porno, descada aí Descada aí, se tudo quer guiar Você ganhou, foi ganha, não foi alas pra voar Descada aí, seu porno, descada aí Descada aí, se tudo quer guiar Você ganhou, foi ganha, não foi alas pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Espindurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhar na sua mata E a desgraçada, hoje nunca cantei Ela vivia meu mesado cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo você não...